A Justiça Eleitoral enviou resposta ao Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, em que afirma, mais uma vez, que não existe sala secreta nem escura para apurar os votos. Todos os sete questionamentos feitos pela pasta foram respondidos. Alguns foram considerados até como erro de avaliação dos militares ou falta de conhecimento sobre o sistema eleitoral do Brasil. Três das sete recomendações feitas pelo Ministério da Defesa foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral sob alegação de erros. As outras quatro já são aplicadas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Defesa não divulgou suas dúvidas, mas elas foram apresentadas no relatório do próprio tribunal. E questionam vários pontos da totalização dos votos, a duplicidade entre abstenção e voto, além da fiscalização, auditoria e seleção das urnas para o teste de integridade. O Ministério sugere a inclusão do novo modelo de urnas e procedimentos no teste público de segurança. No caso desses testes, a Justiça Eleitoral informou que as premissas usadas pelo Ministério da Defesa estão incorretas e contêm equívocos, que o processo de seleção das urnas já foi ampliado. E que desde 2002 nunca foram encontradas irregularidades. Sobre a apuração dos votos, a defesa quer que, além do TSE, o processo seja feito também nos tribunais regionais eleitorais. O que já acontece. O TSE destaca, mais uma vez, que não existem salas secretas nem escuras para apuração de votos. Uma narrativa que tem sido muito utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro em sua tentativa de desacreditar o processo eleitoral. A Corte também reforça que a recomendação da defesa para que partidos e o Poder Legislativo fiscalizem as eleições já é cumprida como determina a Constituição. E que atualmente o Tribunal de Contas da União, órgão que tem atribuição do legislativo para fiscalizar, realiza uma auditoria externa. O TSE informa também que o software da eleição deste ano estará pronto até o dia 15 deste mês, quando ficará disponível para testes, como pediu o Ministério da Defesa. O tribunal disse ainda que não existe fraude caso algum eleitor justifique sua ausência e depois decida votar. Todas as medidas cabíveis e que são factíveis dentro de um processo tecnológico robusto foram dadas. Estão sendo feitas. Para o TSE, algumas sugestões podem ser usadas para eventuais melhorias no futuro. E numa espécie de recado, o tribunal destacou ter adotado medidas para assegurar eleições íntegras, transparentes e seguras. E que é, de fato e de direito, o administrador e garantidor de todo o processo eleitoral brasileiro. Além do recado, o presidente do TSE, Edson Fachin, quis colocar um ponto final nas discussões sobre o tema. Na resposta às novas recomendações das Forças Armadas, o ministro lembrou que o prazo para apresentar sugestões terminou em dezembro. E que as normas para as eleições deste ano já estão prontas e não serão mudadas. Ponto para o TSE, na minha opinião, que conseguiu atender isso com muita qualidade. Mas as respostas foram muito certeiras e muito transparentes. Então também fico muito satisfeito.